Abitmo é um tablet Vai Não é pra errar não, hein 10 metros Promagno Estufou a bater aqui, mas não atravessou não, velho Caraca, que paulado Vou buscar o esquenco, mano Dá um com o rocket Não dá pra errar não, hein, Bento Ele corre de aqui, paulado Toca Promagno não foi não, velho Vai de rocket Vamos ver Se não for, você vai deixar a espingarda aí Já busca o chumbim verde lá, tá? É o esquenco Não é pra errar não, hein Vai lá buscar o esquenco Não atravessou não Caraca, que porra dura é essa, velho Tem uma chapa aqui de ferro, ó Também, ó Corre, B É Caraca, que porra dura é essa, velho É Então fica muito grande Calma aí, galera Calma aí, galera Calma aí, galera Eu acho que é melhor isso Gente, eu não sei diferença entre o verde, não Como que for que é esse aqui? Hã? Verde, mas achei que era a caixinha que era verde Você não vai errar não, viu, Bento Esse chumbo que tem é caralho, hein Ó Acerta mais embaixo, eu quero que ele pegue na bateria Eu quero ver se vai sair ou não No rumo do primeiro, lá de baixo, lá Toma Toma aí, o que você quer, ó Esquenco Entrou na caixinha Atravessou a caixa aqui ainda Esquenco faz a diferença, hein, Bê? Ó, atravessou a bateria e toda Que força, velho Que força que esse chumbo tem O Rocket e o Pro Mago não ficou na mão aí, hein Caraca